Tá achando a vida difícil? Com Bolsonaro vai piorar. Com Bolsonaro, o auxílio de 600 reais acaba em dezembro. Pois é, tá lá na proposta que ele mandou pro Congresso. Dá um Google aí. O empréstimo consignado do auxílio tem juros de 50% ao ano. Um absurdo. Cortes só aumentam no farmácia popular, na construção de creches, na educação. Só não corta no orçamento secreto, o Bolsolão. E os preços dos alimentos? Com Bolsonaro, o desespero que você sente no mercado vai piorar. A inflação dos alimentos já atingiu seu maior valor em 30 anos. Com Bolsonaro, os direitos dos trabalhadores estão cada vez mais ameaçados. O ministro Paulo Guedes acaba de anunciar a redução no aumento do valor do salário mínimo, das aposentadorias, BPC, pensões, a partir de 2023. Atenção! Todo mundo sabe que Bolsonaro nunca gostou do povo. Só tem um monte de idade do pobre no nosso país aqui. Votar! Tito eleitor na mão e com o diploma de burro no bolso. Chega de mentiras. Quer mudar tudo isso? Aperta o 13 no próximo dia 30. E coloca na presidência quem já mostrou o que faz por você. Aberta o 13 no próximo dia 30. Vamos lá.